Música Música Muito tempo de estrada de terra Já tem 3 horas que a gente está no batidão de estrada de terra Ainda tem mais umas 3 horas para terminar de chegar Então, pé na estrada Música 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 A criação do município Música 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 Aqui é conhecido como Inharim na língua indígena Porque aqui é o Rio da Castanha Música 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 Eu faço desde idade de capuziano que eu tiro castanha Vou fazer 60 anos agora dia 12 de junho Música Música Chega mês de fevereiro Você entra para os castanhas E lá você vai fazer a coleta Você colhe os ouriços debaixo da castanheira Com cuidado também Que mês de fevereiro ainda elas estão caindo muito E é muito arriscado Você tem que deixar cair quanto mais tempo passar já O correto seria mês de março Você entrar e fazer a coleta Que aí você não corre o risco de ouriços te bater e te matar E você monta lá, junta os ouriços Coloca no local lá onde já tem um quebradorzinho Onde tem uma pedra Você chega lá, quebra os ouriços Carrega, a gente coloca no paneiro, as emendas Coloca num paiol de castanha que a gente tem na beira da cidade Lá, pra transportar pra cá, pra dentro da vila Como você vira ali as castanhas já lavadas Toda prontinha pra negociar Música 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 Antes da fábrica da Jari Ferrológica chegar Já existia aqui comércio de escambos, de troca de mercadoria Porque nós exportávamos a castanha, a balata, o couro A seringa, a copaíba, a andiroba Música Aí veio Daniel Kent Ludwig Com o sonho de transformar aqui o maior centro produtor de papel E de comida do mundo Aí se vem a Jari Celulose A fábrica Jari Celulose A fábrica Jari Celulose Que vinha aventurar Aí não tinha onde morar pra onde iam Atravessavam o rio E construíam suas casas em cima de palafitas na beira do rio Música Laranjal do Jari, o primeiro nome era Beiradão Porque a gente ficava todo na margem do rio Todo, todo Não tinha parte alta da cidade Todo era a margem do rio A Clara Jari Celulose A gente nasceu das águas Tanto que as águas entram, as águas vão, as águas lavam, as águas renovam E existe esse amor, esse carinho Porque se tu for andar pela cidade Tu vai ver na Malvina Tu vai ver no outro bairro que é do outro lado Do lado esquerdo, do lado direito Do início do povoamento Do caso do Beiradão As casas estão em cima do rio Não tem o ordenamento Tudo é jogado E o ribeirinho não Ele não faz isso A casa dele fica na margem do rio E ele faz o banheiro dele Pra fazer suas necessidades fisiológicas Lá no fundo O lixo dele, ele condiciona, ele guarda Então, os verdadeiros ribeirinhos Eles têm o respeito Por quê? Porque é do rio que vem A comida, a fura, a alegria O banho, a água E essa relação, ela é harmoniosa Mais de 5 mil homens lá do outro lado Solteiros Vindo do Nordeste Maranhenses Aí não tinham mulheres E as mulheres As mulheres não Porque não foram elas Foram pessoas de má índole Que começaram a criar Esse centro de prazer Que desse outro lado Criando as boates E traziam essas mulheres pra cá Aí chegavam lá no Maranhão E outras cidades do Nordeste E diziam assim mesmo Vou te levar lá pro Jari Tu vai ser cozinheira Tu vai trabalhar na casa de fulano Quando chegavam Aquelas tinham que se prostituir Teve uma época Que o Laranjal do Jari Foi considerado como o maior centro De prostituição do mundo Você sabe o que é isso? Não é da mais uma universidade pequena Isso é o maior centro De prostituição do mundo Porque era algo que era explícito Era explícito Com 30 anos O município de Laranjal do Jari Nós já temos Pessoas que nasceram Efetivamente Em Laranjal do Jari E nós estamos A todo custo Batalhando Pra criarmos Uma identidade cultural Uma identidade política Uma identidade Que torne o nosso município Cada vez mais Representativo Nesse estado Que aparentemente é pequeno Mas que em alguns momentos Se torna Torna as políticas públicas Muito distantes Da nossa realidade A vida aqui no Jari É uma delícia Uma qualidade de vida De raro encontro E aí você pode realmente ter A vislumbrar Várias possibilidades E daqui Você consegue Extrair A essência da vida Uma essência simples Mas uma essência É muito feliz 60% da população De Laranjal do Jari Que mora na área De Palafitas Então hoje É uma população Que diretamente Foi atingida Com as cheias Do Rio Jari Cheia Pessoas perdendo Essas coisas Sendo tiradas Das suas casas E levadas Para o local Aí a caravana chega Trazendo essa esperança Para a gente E A gente não está só E isso A gente agradece muito Agradece muito 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 Vocês fizeram esperança Para nós Estamos com esperança Agora nós estamos Fortalecidos Nós estamos felizes As crianças estão felizes Porque por mais Que tivesse Todo esse problema Dessa catástrofe Da enchente Os pais As famílias Estivessem agilizados Mas quando o filho Chega hoje Feliz Mãe Eu passei o dia Brincando Mãe Eu vi o cinema Porque nós estamos Carentes dessas coisas E a caravana Chega nesse momento Ela chegou No momento certo Nós estamos um povo Forte Porque somos unidos Porque nós estamos Um povo forte Porque nós estamos Um povo solidário A solidariedade Ela supera Qualquer desafio A caravana do esporte A caravana das artes Toda essa equipe Para nós Foi um privilégio Muito grande Tanto eu Como o prefeito Marcerrão Estamos maravilhados Estamos muito felizes Por receber Laranjal de Jaria A caravana do esporte O Unicef já trabalha Com o Laranjal do Jaria Há alguns anos Através da iniciativa Selo Unicef E o município Mais uma vez Está participando Do Selo Unicef Com a gente Na edição 2017-2020 Então a caravana Vem num momento Que a cidade Enfrenta um enchente Um problema de cheia Do Rio e da cidade Então um problema Um pouco difícil Uma situação complexa E a caravana Vem para trazer Um pouco de inspiração De fé De que uma gestão Municipal Que trabalha Com a intersetorialidade Consegue melhorar A vida de crianças E adolescentes Que a gente Compreendendo as duas matrizes estéticas culturais brasileiras que estão nesse contexto, a gente trouxe como conteúdo para os assuntos que a gente trabalha com professores a discutir uma possível tradução das duas leis que tornam obrigatório o ensino da cultura africana no Brasil, o que vem a partir de diáspora africana, e o ensino da cultura indígena, que é a partir desses dois contextos para falar de que? Identidades, diversidades e cultura popular. Um momento difícil, mas um momento em que a comunidade se junta, se ajuda, e a caravana vem para um momento, talvez, para cuidar um pouco disso, para celebrar um pouco essa dificuldade e trazer um conforto para essas crianças, para esses professores, num dinamismo, numa vontade de guerrear, numa vontade de dar tudo certo, e esse é o nosso papel. O meu nome é Fernanda, a gente está no Queirogão, no Larajal do Jari, no Esporte Queirogão, e eu gostei muito de estar aqui. Eu vou assistir cinema e me deram camiseta. E depois? Depois eu fui aqui no Esporte brincar. Eu gostei muito de ficar aqui para mim, eu quero de novo ver amanhã para cá, porque eu adorei. Muito brincadeira, que era de muito legal. A gente amou ali, e a gente muito gostou disso. A gente ficou animada para vir aqui. Uhul! É muita paixão, é muita vontade de ver, no olhinho de cada criança, um sol abrindo, uma energia linda. As crianças ficam felizes. Os professores entendem esse movimento, entendem a necessidade de a gente estimulá-los, e entendem que é possível, sim, mudar o quadro, modificar algo com pouco, com pequenas coisas. Mas com todo mundo dando a mão, a gente consegue avançar. Um, dois, um, dois, três. Por ser uma cidade nova nesse contexto de contemporaneidades, ela vai dialogar com problemas que são muito latentes. Mas a gente também percebe que existem políticas públicas a favor de minimizar esses problemas. E a gente vai saber que, como uma cidade nova, ela sofreu abusos. Abusos em todos os sentidos. Abusos quando se abre uma estrada e não se pensa nas consequências naturais, que a própria natureza volta para os seus cursos e para os seus leitos. Abusos quando não se respeita os direitos de povos indígenas e também de crianças. E abusos de não compreender que a gente está instituindo um território novo de conhecimento e saberes. Mas o que é mais significativo é que a gente percebe que tanto as políticas públicas quanto os professores estão envolvidos na melhoria da qualidade do ensino. E isso passa intrinsecamente pela relação que se estabelece com a natureza e com o que é sagrado para esses povos. Música Uma experiência ótima, um projeto maravilhoso que aprende várias crianças através do esporte, a arte. É muito bom servir de exemplo para eles, para que a gente possa dar continuidade na nossa arte, no nosso esporte. O judô, ele me dá várias oportunidades. E aí eu quero me dedicar sempre mais para conseguir muito mais oportunidades. Viajar, conhecer outras pessoas, outros lugares, pegar novas experiências. Música Ah, é muito bom. Tem crianças que são maravilhosas, gostam de brincar, interagem demais. Tem crianças que já são quietinhas, mas aí a gente vai soltando elas um pouco. Muito bom o trabalho que é posto aqui e que nunca desistem que isso é um projeto muito bom e que as crianças possam ter mais oportunidades como essa. Música 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 Três dias de muito intenso, de muita intensidade, plano A, plano B, crianças felizes, crianças brincando, crianças sujas de brincar e 200 professores na formação. Então a gente sai daqui muito empolgado e muito feliz por contribuir com a educação em Música 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 Laranjado Jari, como outros muitos municípios aqui no estado do Amapá, tem alguns indicadores difíceis e complexos mesmo de serem resolvidos na área de educação, na área de saúde, na área da assistência social. E o selo Unicef oferece uma oportunidade de trabalhar a gestão municipal baseada em dados para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes aqui no município. Na prática, é você ter bons índices na saúde, você ter índices ainda melhores na educação e índices melhores ainda na assistência social. Então, assim, quando você pensa em política pública, você percebe que a política pública, ela não enxerga a cor, ela não deve enxergar o credo, ela não deve enxergar se é homem ou se é mulher. Ela assiste a tudo e a todos de maneira igualitária. Então, assim, é o que representa efetivamente o selo para a gente, porque eu penso que se nós conseguirmos, independente de ganhar o selo, a representação daquilo que ele é e das portas que ele poderá abrir, às vezes as pessoas precisam desse estímulo para fazer o dever de casa. E é isso que nós almejamos, querer que todos entendam a necessidade de fazer o dever de casa. E é isso que nós almejamos. 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 E é isso que nós almejamos.